Ver mais de volta, uma hora e 54 minutos, a gente segue falando sobre direitos e deveres do consumidor. O advogado Bruno Frias continua aqui comigo. Bruno, quando a gente estava falando lá no outro bloco, recapitulando para quem perdeu, tem que assistir de novo ali, no nosso Facebook, já está rolando lá, a gente estava falando sobre um caso de que um cliente processou um bar e no fim ele teve que pagar para o bar por causa de má fé. A gente estava falando sobre isso e o Bruno falou em determinado momento como que deve ser essa procura. A gente já explicou um pouquinho o que é má fé e o que não é, mas quando o consumidor se sente lesado, o que ele deve fazer a partir daquele momento? Pois bem, então assim, são várias situações diferentes. Então nós temos primeiro um órgão administrativo de defesa do consumidor que é o PROCON. Mas o PROCON não vai fazer com que a empresa seja condenada a pagar nada ao consumidor. O que o PROCON vai fazer? Ele vai averiguar aquele fato que o consumidor levou e vai verificar se a empresa está violando ou não o direito do consumidor. Se a empresa estiver violando, ela é multada. E essa multa vai para o PROCON e ele destina as instituições credenciadas e conveniadas. Mas esse é um processo onde já fica comprovado a irregularidade ou não da conduta do fornecedor, do produto ou do serviço. E além disso, cada um, aqueles que tenham os advogados podem procurar o seu próprio advogado. E também tem os escritórios das instituições de ensino que dependendo da situação presta esse tipo de assessoria de forma gratuita. Inclusive, aqui em Chapecó, há um convênio que as ações, as chamadas pequenas causas nos juizados especiais, tem até 20 salários mínimos, é feito dentro do fórum, dentro dos próprios juizados, com auxílio, com um convênio comum no Chapecó, onde as pessoas vão lá, não tem nenhum custo e ingressam com a ação. E também tem as outras instituições de ensino que também tem esse tipo de convênio. Mas o ideal é sempre procurar o profissional de sua confiança ou um desses escritórios. Nesse caso de Mafé, que foi esse caso que surgiu aí o nosso papo do processo lá contra o tamanho da caipirinha, eu não li se tinha testemunhas ou não. Sim. Nesse caso, por exemplo, se tivesse, vamos supor, o que se disse vítima ali, o que processou, acabou sendo processado, a testemunha também pode ser... Sim. O que acontece? A testemunha, ela vai lá e se ela não tiver uma relação de amizade ou parentesco ou interesse na causa, e o grau de parentesco ou amizade com o autor ou com o réu, ele tem o dever de falar a verdade. Então o juiz faz o compromisso e a testemunha passa a ter o dever de falar a verdade. A partir do momento que ela tem esse dever e ela descumpre, falando algum tipo de mentira, ela vai responder por crime de falso testemunho e inclusive ela pode ser multada também pela justiça. Então aquele que vai para a justiça tem que ir realmente para falar a verdade, aquilo que viu, e se não viu, é simplesmente falando, não vi, não lembro, não conheço os fatos. Se for mentir, responde criminalmente e também pode ser multado. Tem várias perguntas aqui, vamos tentar responder algumas. Boa tarde, estou fazendo um curso e o pagamento era em cheques, mas o combinado era para segurar os cheques e fazer o depósito, e o meu nome foi no SPC Serasa, mas faço depósito em dois dias antes, o que devo fazer? Fora que demoraram mais de 20 dias para me mandar os cheques de volta. A pessoa não se identificou, mas obrigada pela participação. É, o que acontece? O grande problema aí que eu vejo é se ela conseguir comprovar que ela fez esse tipo de acordo, tá? Por quê? Porque pela lei eu não posso ter um cheque calção, um cheque em garantia. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Isso não existe oficialmente, né? Não, não, e é proibido inclusive, tá? Então eu tenho ou o cheque como uma ordem de pagamento à vista, que é o que está na lei, ou, como costume, o cheque como uma ordem futuro, pré-datado ou pós-datado, que é a mesma coisa. Então, ou é um pagamento futuro, através do cheque pré ou pós-datado, que seria a mesma coisa, ou à vista. Mas não como garantia para fazer esse tipo de troca. Mas, conseguindo comprovar, aí poderia pleitear danos, né? Danos morais por ter a negativação indevida. Mas depende de comprovar que a instituição falou que seria dessa forma. Bom, para a gente encerrar, o recado final, então, é ter responsabilidade, né? Na hora de indignessar na justiça ou de ir atrás dos direitos, claro que a gente tem. Isso, não, tem. Se foi lesado, realmente tem que procurar o poder judiciário. Mas se realmente há a lesão e se realmente há o direito. Então, procurar um profissional de sua confiança, um profissional idôneo, que o próprio profissional vai ajudar a fazer esse filtro. Tá certo. Bruno, obrigada por ter vindo. Sugiram muitas outras dúvidas em relação ao direito do consumidor, mas que fugiram um pouquinho do nosso papo aqui, a gente responde outro dia. Combinado? Combinado, eu te agradeço. Gente, para quem está em casa, obrigada pela audiência. Como nossos papos renderam aqui, o nosso pudim de maracujá ficou para amanhã. Tá, Sandra? Desculpa, mas amanhã a gente mostra. Beijo para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.